Por que o Jesus se machucou? Porque o maluco machucou ele. Mas por que? Porque ele era maluco. Ele é maluco? Sim. O que ele fez com Jesus, o maluco machucou ele? Ele se machucou. Como? Por que o maluco machucou? Por que o maluco machucou ele? Ah, empurrou Jesus? Sim, porque Jesus deixou o maluco machucou ele. Sim? Sim. E como Jesus ficou machucado? Onde? Em seu corpo. Sim. Na cabeça? Sim. No braço? Sim. No pé? Sim. Sim. No joelho? Sim. 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 E você queria dar o que para Jesus? A kiss. A kiss? Sim. Para que? Para que o seu bobo se sentir melhor. Ah, é? Sim. Você é mais. Obrigada. Jesus é seu amigo ou não? Ele é meu amigo. É? E o bad guy é o seu amigo ou não? Não. Não? Não. Você não gosta dele? Você quer dizer o bad guy? É. É. Não, eu não gosto do bad guy. É? Você tem medo dele? Sim. Você tem medo do bad guy? Sim. E de Jesus? Você tem medo? Não. Não? Não. Aonde que ele mora? Em sua casa. Aonde que é a casa dele? Onde é o lugar que você está dizendo? Uma igreja? Sim. É? Sim, sim. E lá é uma mess? Sim. É? Foi você que fez a mess? Não! Eu quero dizer uma mess que é um lugar onde estamos vivendo a casa de Jesus. Ah, não foi você que fez uma mess, não? Não. Ah, então tá bom. Então me diz uma coisa, você foi no aniversário de Jesus? Sim. E você comeu o bolo lá? Não, não tinha nada que comer lá. Ah, mas tinha pãozinho de Jesus? Sim. Você comeu o pãozinho de Jesus? Não, porque o bolo é só para adultos. Ah, verdade. É só para adultos, né? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa para você também. No dia do aniversário de Jesus, o que você ganhou? Do Santa Claus. O que ele trouxe para você? Mas era seu aniversário? Não! Era o aniversário de Jesus e por que você ganhou o presente? Porque... Ah! Yesterday was Christmas, mom! Mas era o aniversário de Jesus. E você ganhou o presente? Ah, sim. Tem alguma coisa errada, não tem, não? Não! Acho que você vai ter que dar o seu Wii para Jesus. Não! Você acha que o Jesus não gosta de jogar Wii? Não, porque agora Jesus é um grown-up, porque o Wii é para crianças! E o Jesus é um grown-up? Sim! Ele é adulto? Sim! Mas eu vi ele ali no presépio, é um bebezinho. Mas ele não é mais! Ah, ele cresceu? Sim! Ah, então ele não pode brincar com o seu videogame, né? Não! Ah, então eu não posso dar para ele, né, o videogame? Não! Então você vai ter que ficar com ele, né? O que? Você vai ter que ficar com o videogame, né? Sim! Hum, ok. Tá bom. Ok. Tchau, tchau. Ai. Beijo.